A época mais crítica em que favorece o aparecimento do temido mosquito Aedes aegypti está chegando e todo cuidado é pouco. Nos meses de janeiro, março e outubro, a vigilância epidemiológica intensifica a prevenção, verificando cerca de 2 mil casas. Dessa maneira, o órgão já consegue saber qual é o índice de manifestação do mosquito. Na última pesquisa que nós realizamos em outubro, o nosso índice de infestação do mosquito ficou em 0,1%, que é considerado baixo risco de epidemia pelo Ministério da Saúde. Estava iniciando o período chuvoso, agora com esse aumento da temperatura e o início do período chuvoso, é possível que o índice de infestação aumente e por isso a população tem que continuar tomando os cuidados, porque o risco da infestação aumentar é grande. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde apontou que algumas cidades de Minas, como Governador Valadares, Mutum, Novo Cruzeiro, Aimorés, estão em situação de risco. Já Poços tem um nível satisfatório da doença. De dois anos para cá, a população de Poços tem se preocupado mais com essas doenças e cooperado, permitindo que agentes de saúde verifiquem as casas.